Partido PUDD, minha visão é que a nação tem consenso, consenso de compromisso para sentir o Estado, a metade nacional e a democracia nacional. A minha missão é que a liberta povo, a memória a CACMATEC, a uma unidade nacional de Grupo de Agricultura Sira, BUNURAVEL Sira, LGTB Sira. A minha missão é que a coisão social, a minha missão é que a PUDD aposta em nosso programa. A minha primeira programa é educação, cultura, agricultura, saúde e malnutrição. A minha missão é que a gente não se vê a retórica, mas não é a sociedade. A gente não reconhece, valoriza a cultura. A exclusão social é necessária. A gente não se vê a veterano Sira. O hospital é para os veteranos Sira. Não é importante. Os veteranos lutam há 24 anos. O hospital é para nós. Não é importante. A ação nacional não envolve a deficiência de Sira, LGTB Sira. Os veteranos estão se acreditando de trabalho para a arte e malnutrição. A MIMOS é o Programa Balão de Defesa de Segurança, não é importante o Halimar. Depois de segurança é importante, a defesa de segurança, pelo menos se acompanha o aeródromo. Quando reforça marítima, defesa de segurança marítima, Tinantina e Manaus, que tem uns milhão e milhão de Itasimane, ICAN. Para a Polícia Cira, sistema de segurança interna, o edifício, o próprio papel dela Cira, menos ela. Negócio estrangeiro, isso é preciso. Isso é multilateral, bilateral, trilateral é importante o Halimar. Mas isso é uma cooperação com o Rai Bar Barak. Mas isso tem que definir. Há diámos funções públicas que asseguram desenvolvimento, para recursos humanos do setor público, garantir qualidade de prestação pública. A MIMOS tem que definir. A MIMOS tem que definir. A infraestrutura básica não é importante. A MIMOS tem que definir. Centro de formação vocacional adequado, estrada, rural, elestidade, centro, saúde, etc. A MIMOS tem que definir. 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 A MIMOS tem que definir o mundo. A MIMOS tem que definir. Eu sou a presidência dos partidos do país, eu sou convidado a fazer os programas. Porque eu sou a presidência dos partidos, eu não quero agradecer. Também os nossos direitos do Itabocirã. Os militantes e apoios do município não estão nas ruas. Quando o Itabocirã é uma maneira. Eles estão no 5º. Dia 21 de maio, dois horas de manhã, Dia da Cidade de São Paulo e da Cidade de São Paulo, do Tadrinho, do Tadrinho e do Futebol do Jovem, do Tadrinho e da Cidade de São Paulo e do Tadrinho. Quando o Tadrinho está em Cidade, O Tadrinho está em Cidade de São Paulo. Quando o Tadrinho tem um dia em dia, ele é um dia em dia para que a gente aprenda o Tadrinho. O PUDD foi um dos seus objetivos, mas o povo já aprendeu o que foi. E o povo já criou o Estado de Direito Democrático desde 25 ou 20 anos. O PUDD foi um dos seus colegas de juventude, de cirá. Até que é maior, né, oi? Já o meu nome é maluco, de 21 mais um, bota-ba, bota-ba é número oito, bota-ba e te vou ser no futuro. Obrigado.